Então, aqui, ó, eu vou começar a costura do vestido, né? E pra começar, eu prometi lá na live que eu colocaria um detalhe na cintura desse vestido pra dar uma disfarçada aí pra quem tem a barriguinha um pouquinho maior, por ser um vestido justinho, né? Então, eu vou te mostrar como farei esse detalhe aqui usando o pedaço que me sobrou aqui, né? Eu tenho só esse pedaço aqui, então, é ele que eu vou usar pra colocar o detalhe. Eu pensei em uma fivela, tá? Eu tenho uma fivela dessa aqui, uma fivela redonda, e eu vou começar a colocar aqui. Ó, eu vou dobrar o meio, tirei, era duas partes, eu vou usar uma aqui de início. Então, eu pego aqui, vou pegar minha fita métrica mesmo, e já venho fazendo aqui, ó, uma marca despontando pra ficar com a ponta bem bonita, ó. Só isso, e vou cortar, só pra tirar os excessos aqui. Pronto, fiz essa parte aqui, agora eu preciso abrir o meu vestido que tá aqui, vou tirar minha cordinha aqui, pegar a parte da frente, ó, essa parte da frente aqui. E primeiro processo eu vou marcar onde que vai sair isso aqui, na cintura que eu quero, né? Eu quero isso aqui na cintura. Então, ó, geralmente mede 20cm abaixo da cava, como eu já não tenho mais o meu molde aqui, né? Então, ó, 20cm abaixo da cava, geralmente fica aqui. Então, nesse lugar aqui, eu vou colocar a minha faixa. Olha o que eu faço agora. Pego aqui, ó, a parte, coloco aqui em cima, desse jeito, nos 20cm, ó, finalzinho e início. Bem certinho aqui e vou cortar dessa forma aqui, ó, desse jeito, acompanhando a curva da cintura, ó, e vou marcar um pique aqui pra me saber que aqui vai começar a minha faixa, ó, tá? Então, ó, já tenho essa faixa aqui, vou colocar ela nessa posição, olha que lindo que vai ficar, e a fivela aqui, desse outro lado, eu vou pegar o pedacinho aqui e vou fazer do mesmo jeito. Só que aqui, de cá, eu não vou colocar duplo. Por quê? Porque senão vai ficar grosso aqui na hora de passar. cortar. Então, eu vou tirar o pedaço, ó, isso aqui, a fivela, a pontinha, então, vai ser esse tamanho aqui, ó, em média de 12cm aqui. Então, lá vamos nós. cortar reto, cortar aqui, depois eu vejo o detalhe e meço 12cm, vou deixar maiorzinho, porque tem, vou deixar com 20cm, porque tem o recorte e tem onde vai prender na fivela, né? Ó, então, aqui, eu vou prender isso aqui na fivela, ó, vai ficar preso aqui na fivela e essa parte presa aqui do lado, ó, né? Então, do mesmo jeito, vou encaixar aqui no meu pique e aí você escolhe pra que lado que você quer essa parte, né? aqui vou fazer uma bainha, aqui também vou fazer uma bainha, ó, e vou cortar fazendo a cintura aqui, ó, desse mesmo jeito que eu fiz desse lado. E nessa parte aqui, ó, vai ser colocada a fivela, já deu pra perceber, né, que vai ficar bem lindo e aqui vai passar a fivela, que ela vai abutuar aqui do lado. Então, dessa forma aqui, agora a gente vai lá pra máquina com esse detalhe lindo que a gente vai colocar aqui e vamos lá pra máquina costurar nosso vestido. Primeiro passo, eu vim aqui pra máquina reta pra mim passar a costura que eu vou franzir essa manga aqui e vou franzir ela aqui, né? Então, vou passar um ponto de franzir aqui, deixei a máquina no último número, tá? Toda vez que for franzir, coloco o comprimento do ponto no último. Vou passar uma costurinha aqui. Duas costurinhas, né? Ó, a outra cabeça da manga. Aqui, vou passar um ponto de franzir aqui também, porque eu quero concentrar esse franzido aqui. Vou passar só uma vez aqui no punho. Lado direito. Pronto. Já vou voltar um pouquinho o ponto da máquina, pro quatro, mais ou menos, né, que a minha vai até o cinco. Então, eu voltei um ponto. E vou fazer uma bainha aqui, ó, nessa parte do lado do nozinho que vai ter a fivela com charme na cintura, né? Só vou prender aqui mesmo, só pra dar acabamento, ó. Nem precisa passar overlock, porque é uma peça que não tem... Opa, a linha desenfiou. Não desfia, né? Essa malha aqui não desfia, então, não há necessidade de passar overlock. Lembrando que agulha 11, tá? Ó, agora aqui. Aí, eu já sei, daqui, desse lado, eu já vou colocar a fivela aqui, ó. Já vai lá pra máquina com a fivela. Então, eu venho aqui, ó, e só coloco aqui dentro, ó, dessa forma. E quero que fique enrugadinho mesmo assim, pra ficar bonito, ó. Então, tem que ficar enrugadinho assim mesmo, tá vendo? Por isso que tem que cortar maior. Eu quero só que fique só com 12, mas eu cortei com 20, né? Por quê? Porque, ó, vai dobrar aqui dentro, ó. Então, agora, é só prender aqui mesmo, ó. Deixa eu começar aqui. E vou prender. Não há necessidade de passar overlock aqui. Não sei o que você queira, né? Se você quiser, pode passar. Ó. E vamos costurando. Encaixo. Passei a minha costura. Depois, isso aqui vai encaixar. Ó. Então, já temos um lado aqui, a nossa fivela já presa aqui, né? Bem bonita o detalhe. Agora, a gente vai lá pra máquina overlock, pra gente concluir isso aqui. O avesso fica assim, ó. Agora, aqui, a gente vai começar a fechar o nosso vestido. Vou fechar aqui a costurinha do centro das costas, né? Eu vou fazer só na overlock. Lembrando que se você não tiver, você pode fazer na máquina reta com o ponto maior e agulha 11. Aqui na overlock também, agulha 11, tá? Ó. Aí, eu vou só fechar aqui o centro das costas, que eu deixei costurinha nas costas, né? Eu fecho o centro das costas aqui agora. Fechando devagarzinho, olhando se tá tudo ok. Aqui na overlock, geralmente, eu refilo um pouquinho assim, ó. Por quê? Pra mim ter certeza que costurou as duas partes, né? Então, ó. Fechei já uma costurinha aqui do centro costas. E já vou fazer o acabamento aqui da pontinha da gola, ó. Já venho. Faço um overlock aqui. Se você não tiver overlock, talvez nem precise fazer isso aqui, tá? Agora, aqui na parte da frente também. Cadê a parte da frente? A gola. Eu vou fazer o mesmo processo, ó. Fazer o revelzinho aqui. E já vou unir os ombros do meu vestido, ó. Os ombros já vêm fechando o ombro com acabamento de gola, ó. Tá aqui a minha gola. O piquezinho, né? Que eu fiz, ó. Lá no corte. Então, eu vou dobrar bem justinho aqui nesse pique, ó. Essa ponta. Ó. Tá aqui o ombro. Eu venho. E dobro bem apertadinho aqui, ó. Ó, pegando e já começo a fechar aqui, ó. Já fecho o ombro junto com o acabamento da gola. Fechei aqui. Ó. Tirar uma ponta desse. Já tenho a gola com acabamentos aqui. Olha que gracinha que fica, né? O mesmo eu vou fazer do outro lado. Ó. Tá aqui, junto. Meu pique. Dobro bem justinho. Ó. Dobro aqui bem justinho. E já fecho o ombro. E fechando já o acabamento da gola aqui. Então, já temos uma gola. Ó. Já com acabamento bonito aqui de gola. Tá pronto essa parte aqui. E agora, a gente já vai colocar a manga. Então, vou pegar a manga aqui. Ó. A manga, eu já passei os pontos de franzir. Vou puxar o franzido aqui, ó. Pra me deixar ele mais aqui em cima, na cabeça mesmo da manga, né? Ó. Vai fixar ele aqui em cima. Gosto de fazer esse processo, ó. De dobrar. Pra me saber se realmente tá no centro. Ó. A dobrinha aqui. Ó. Vi que tá no centro. Eu já vou conferir na minha cava. Eu tenho mania de conferir. Vocês já sabem disso, né? Ó. Vou conferir pra ver se realmente ficou. Onde eu quero esse franzido. E o tamanho da manga. Olha. Parece que tinha medido antes, né? Mas não. Já deu certo aqui. Só vou travar esse franzido aqui agora. Vem aqui do outro lado. Puxo um pouquinho também. Só pra travar ele aqui. Feito isso. Eu já gosto de franzir a outra manga. Pra me conferir se os franzidos ficaram no mesmo local. Tá? Então, eu gosto de fazer isso. Ó. Eu já venho. Franzir. Medir lá na cava. Eu já vou franzir a outra parte da manga aqui. Pra mim ter essa parte certinha aqui dos dois lados, né? É feio se um franzido ficar fora do outro. Vou puxar aqui desse lado. Ó. Eu pego as duas linhas da... As linhas da bobina. Eu sei que são da bobina porque eu costuro sempre do lado direito. Aí, eu puxo pra ela ficar bem certinha. E vou encaixar. Confiro se tá no centro. O franzido. Ó. Se tá centralizado. E se está igual uma manga na outra, ó. Onde começa um franzido, onde tá terminando o outro, ó. Sempre faz. Olha aqui a diferença, ó. Então, essa aqui tá mais franzida. Não posso deixar uma mais franzida que a outra. A gente solta. E confere novamente, ó. Então, sempre que for fazer uma manga franzida, faça esse processo aqui. Tá? De ir deixando até ficar encaixadinha, ó. Até encaixar e que os franzidos fiquem na mesma localidade aqui, ó. Pra que depois não fique uma manga de um jeito e a outra do outro, tá? Então, achei os franzidos que eu quero, a localização deles, né? Agora, eu já vou começar a pregar a manga. Manga. Sempre, sempre por baixo na máquina. Opa. Tanto overlock quanto reta. Então, a manga fica por baixo, a cava fica por cima. Tá? De tecido plano, de malha, do que você for pregar. Sempre a manga fica por baixo. Ó, o franzido, ele deve ficar um pouquinho mais pra trás do que pra frente, ó. Eu tenho a emenda aqui. Então, eu venho, ó, e posiciono. Eu vejo que aqui tá menos, aqui tá mais. Então, eu seguro aqui. E vou costurar. Bem, bem certinho. Acho o final aqui, ó. Cheguei no meio, já acho o final pra mim poder encaixar, né? Encaixar tudo certinho aqui. Ó. Sempre refila um pouquinho, se você estiver costurando na... Na... Na overlock. Ó. Então, já preguei a manga. Olha que lindo que ficou o franzido, né? Bem bonito aqui. Agora, eu vou pregar a outra manga aqui. As mangas já estão pregadas aqui também. Agora, eu preciso colocar a parte que eu quero de faixa, né? Na parte da frente. Ó. Então, eu pego a parte da frente. E a minha faixa tá aqui, um lado de faixa. O outro já tá com a fivelinha que eu já fiz lá na... Na máquina. Então, ó. Eu venho, vou fechar essa faixa aqui, que eu quero que ela fique com acabamento, né? Eu fecho. Vou fechar até meio curradinho aqui. Pronto. Fechei. Vou virar do lado do direito. Que ela já vai ficar embutida. Ó. Puxo o canto, puxo o outro. E... Pronto. Minha faixa já tá ok aqui. Ó. Agora... Desse lado, eu já vou prender aqui a minha... Não, é desse lado aqui. Pera aí. Ó. Do lado, né? Ó. O lado mais maior da faixa fica no lado quadril, né? O mais estreito fica pra cima na cintura. O pique começa aqui. Então, eu vou colocar a minha faixinha aqui e vou prender com overlock aqui, ó. Você pode prender na reta também, se você quiser. Mas aqui eu já vou prender pra que isso já fica fixo aqui na minha cintura, ó. O mesmo, eu vou fazer do outro lado, ó. A faixinha que eu embuti agora. Ó. A parte mais... Mais... Bicudinha fica pro lado do quadril. Então, eu começo lá. Na minha... No meu pique. E prendo aqui. Pronto. Prendi minha... Minha faixa na cintura. Já vai ficar aqui bem bonitona. Deixa eu só prender essas pontas... Prendi essa ponta aqui pra não ter perigo. Ó. Então, já tá aqui, né? E agora, eu vou começar a fechar a lateral do meu vestido. Aqui está o meu pontinho de franzir, que eu vou franzir depois. Por isso que eu não cheguei com a costura de franzido até aqui. Porque eu fecho aqui primeiro pra depois colocar o punho. Então, eu encaixo lá, encaixo a costurinha aqui, ó. Bem encaixadinha. E começo. Toda vez que eu começo a fechar meu vestido, eu começo da manga. Da ponta da manga pra barra, tá? Ó. E agora, é só fechar até chegar no final do vestido. Não puxa nenhuma nem outra. Deixa sempre certinho, ó. Pra não ficar torcendo o seu vestido. Já venho aqui. Gosto de já ir medindo, encaixando tudinho. Pra ver se não estão... Se realmente não estou puxando o que eu não preciso, né? Vem aqui. Eu refilo aqui é mais ou menos meio centímetro. Não faz diferença na largura da peça, tá? Pra que realmente eu tenha certeza que pegou as duas partes com um buraco aqui, né? Que às vezes a gente fecha e aí, quando termina a peça, acha um buraco na lateral. Ó. Então, pego aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu tirar minhas linhas de franzia aqui. Pronto. Aqui na barra, já vou fazer um acabamentozinho. Só pra não fazer a barra, ó. Só vou passar um overlock aqui na barra. Pronto. Já fechei. Agora, já vou colocar o punho aqui. Então, vou dar uma leve franzidinha, ó. Aqui, deixando bem centralizado também, né? Puxar minha costurinha aqui, ó. E vou pegar meu punho que tá aqui. O punho, eu dobro ele dessa forma. Ó, e fecho aqui. Fechei. Ó, eu já deixo isso aqui com acabamento, ó. Porque quando eu fecho dessa forma aqui, olha que bonito que fica por dentro, né? Aí, é só encaixar as dobrinhas aqui. Ó. O mesmo eu faço do outro lado, ó. Pego e fecho aqui, ó. Fecho ele aberto, depois eu dobro de volta. Ó, fechado. Dobro. E tenho o punho aqui de volta, ó. Emendadinho assim, né? Ó, fica bonito o acabamento aqui dentro, ó. E aqui. Feito isso, é só colocar dentro da manga. Ó, costurinha da emenda do punho. Ali já tem o franzidinho, ó, que já tá centralizado. Só pra ter o charme do franzidinho no centro da manga. E foi eu fechar isso aqui, ó. Ó. Bem certinho. Pra ver se tá pegando aqui, fica três partes, né? Duas do punho e uma da manga. Vou fechar aqui o punho. Pronto. Punho pregado, ó. Olha, e aí o franzidinho fica concentrado aqui nessa parte de cima. Olha que linda essa manga. Vamos embora pro próximo. O mesmo a gente faz desse outro lado aqui, ó. Puxa o franzidinho. Centraliza ele. Nossa. Ó. Lindo, lindo. Esse ponto que a gente passou pra franzir, a gente vai tirar ele agora, ó. Pode jogar ele fora. E vamos virar aqui já pra gente ver como que tá ficando o nosso vestido. Prego tudo antes de virar, porque a hora que eu viro já tá pronto. Olha. A golinha já tá aqui perfeita. Olha a manga. Que luxo. Que manga mais linda. E o detalhe aqui, ó. Que a gente tem na cintura. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Que aí depois no corpo a gente regula, né? O tamanho que você quer. Mais soltinho, mais justinho. E vamos lá pra reta pra gente fazer a barra. Mas já tô amando o meu vestido. Aqui, já vamos concluir o vestido fazendo a barra. Ó. Máquina reta, linha normal, tá? Linha tanto da bobina quanto a de cima, a mesma linha. E a única diferença que eu faço, né? É aumentar o ponto. O comprimento do ponto aqui, ó. Então, o comprimento do ponto fica maior, nesse caso aqui. Vou dobrar a minha barrinha de dois. Fazer uma barrinha de dois aqui, ó. Dois centímetros. E venho aqui, ó. Costurando em cima do overlock. Mas eu tenho que fazer isso, ó. Puxar. Espichar um pouquinho. Aqui, pra mim poder... Pra depois essa barra não ficar arrebentando, né? É malha. Então, ó. Dobro. E já faço esse processo, ó. De puxar. Puxo. E costuro. Puxo. Fiz uma primeira bainha. Ó. Já olho, vou dar aquela conferida se tá do jeito que eu quero. Fiz essa bainha. Pra que pareça que foi feito na máquina galoneira, eu venho e bato uma outra costurinha aqui, ó. Do ladinho, tá? E, ó. Fica uma barra, ó. Que não arrebenta, ó. Tá vendo? Pode puxar que não vai arrebentar. Tá? É ótimo só fazendo isso. Ó, agora aqui eu vou fazer uma bainha, uma segunda costura aqui, ó. Do ladinho, só pra ter as duas costurinhas e ficar parecendo que foi feito na galoneira. Ah, outro detalhe importante, ó. O que que acontece? Quando eu puxo pra costurar, enche de ondinhas, né? Isso aqui, a gente resolve esse problema lá no ferro. Você vem, passa o ferro aqui, ela volta pro lugar, tá? Então, pode puxar aí, pode fazer sua barra puxando, que depois ela volta e fica bonitinha, tá? Porque às vezes a gente fica com medo de puxar e ela ficar cheia de ondinha, sim. Mas volta tudo no ferro. Pronto. Tirar a ponta de linha e mostrar pra vocês. Olha, senão fica igual de galoneira, ó. Desse lado fica bonito, desse lado fica bonito, ó. E super, ó, pode puxar que não vai arrebentar, tá? Ó, porque foi feito dessa forma aqui, certo? Agora, só vou tirar a foto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar seu joinha aí pra mim, tá bom? Vou colocar no corpo pra mostrar pra vocês. E aí, ó. E aí, ó.